Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da sugestão de um deputado para que o governo crie um Waze estatal para achar gasolina barata. Vamos entender esse assunto porque isso diz muito sobre o momento do anarcocapitalismo que eu estou falando para vocês, como que a gente está caminhando para uma capistão naturalmente a ponto de que o governo não percebe que ele está se tornando inútil. Ele começa a querer imitar soluções privadas que já fazem isso muito melhor do que o governo poderia fazer de qualquer forma. Essa notícia foi sugerida por Modelo, Thaís e MC52 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu essa notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, propôs ao governo Lula a criação de um aplicativo que indique em postos de gasolina que vendem gasolina mais barato. Olha só, você poderia ter um Waze feito pelo governo em que aponta o preço do combustível em cada posto de gasolina e assim isso facilita ao dono do carro achar a gasolina mais barata. Se ele consegue achar a gasolina mais barata, isso tende a ter uma pressão para diminuição do preço dos combustíveis porque justamente as pessoas vão procurar o preço mais barato. Se você sabe que tem um posto mais ali na frente que a gasolina está mais barata que nesse posto aqui, vale a pena você andar mais um pouquinho para abastecer lá. E a ideia não é ruim. A única questão é que essa ideia não precisa ser feita pelo governo. Os próprios postos já têm esse tipo de coisa. Você já encontra na internet o preço da gasolina por posto. Você pode fazer essa busca. É muito fácil de fazer esse tipo de coisa. O curioso que eu trago dessa notícia é que você está vendo cada vez mais essa situação. O governo achando que, como resolver o problema, usando a informação. Só que a informação não precisa ser do governo. Qualquer entidade privada pode fazer isso. É o que está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro o Eduardo Paes já fez o Taxi Rio, que seria uma espécie de Uber estatal. Lá em São Paulo também fizeram o Mobizap SP, que também seria um Uber estatal e coisa e tal. E aqui no Rio também teve o... Acho que era Valeu que chamava o aplicativo, que também já saiu do ar, que era uma espécie de iFood estatal também feito pela prefeitura do Rio. Repara o que está acontecendo. As prefeituras, os governos estaduais e todas essas entidades públicas estão percebendo um problema. Elas não são mais necessárias. Não servem mais para nada. Não conseguem resolver os problemas que, de fato, as pessoas têm. E por que isso? Porque o mundo está mudando, ele está migrando de um modelo baseado em autorização central em que você tinha um governo que autorizava os táxis. Então como é que era o modelo do transporte antigamente? Como é que você sabia que você podia entrar no carro de uma pessoa? Aquela pessoa não é um assassino, não é uma pessoa maluca. Enfim, é porque você tinha o governo da prefeitura, licenciava os táxis, supostamente checava o antecedente criminal daquele taxista, via se estava tudo ok e coisa e tal. E se estivesse ok, permitia lá emitir o alvará para ele. Então você podia entrar no táxi autorizado pela prefeitura porque tinha essa estrutura de autorização até lá. Isso está sendo migrado para uma estrutura de informação ampla. Como é que você sabe que você pode entrar no Uber? É porque ele tem as estrelinhas lá. O Uber até faz um processo de certificação ali, mas vamos combinar, a gente sabe que é meio a boca aquilo ali. O ponto é, as pessoas começam a trabalhar no Uber, outras pessoas dão estrelinha para aquele motorista, e então você vê o número de estrelinhas que aquele motorista tem, você sabe que se ele cair abaixo de um determinado número de estrelas ali, ele é desclassificado do Uber automaticamente, e você pode olhar aquelas estrelinhas e você tem a certeza que aquele cara não é um maluco, não come cocô todo dia. Por quê? Porque ele está ali, né? As pessoas já andaram com ele no carro e não tiveram problema. Então, repara, o mundo está mudando. E quando eu falo que essa mudança é muito mais profunda do que o pessoal está entendendo aqui, é exatamente isso. As coisas mudam de forma fundamental. Tudo vai mudar nesse sentido. O trabalho também vai deixar de ser aquele trabalho hierárquico, em que o seu chefe manda a tarefa para o outro cara, o outro cara vai dividir a tarefa na sua equipe, e aí cada pessoa vai receber a sua tarefinha e todo mundo vai trabalhar. É lógico que vão ter algumas atividades que ainda vão requerer algum grau de coordenação, mas cada vez mais as tarefas serão feitas de forma distribuída. Como eu faço lá no Visão Libertária, que produz os vídeos ali no meu canal. Um escreve o roteiro, o outro narra, o outro faz a revisão. Enfim, cada um faz uma coisa e a coisa no final das contas sai sem eu precisar mandar nada em ninguém. As pessoas vão lá e se interessam por fazer a tarefa porque ganham um caraminguá lá de Bitcoin no final do mês, toda vez que ela produz um vídeo. Então, ou seja, isso é um incentivo no final das contas. Isso que é a ideia dessa nova economia que está sendo gerada. E como eu falei para vocês, essa nova forma de você fazer as coisas, pela informação distribuída, ela muda de forma absoluta a coisa. E o governo se torna desnecessário. O governo é inútil. O governo sempre foi importante na história da humanidade justamente para dar essa garantia centralizada. Como é que você sabia que você podia entrar numa loja e comprar as coisas ali porque você não ia ser enganado com comida envenenada? E como é que o lojista sabia que você ia pagar com uma moeda que tem valor? É justamente porque o governo ia lá e fazia as duas coisas. O governo emitia a moeda que tem validade e o governo fazia inspeções nas lojas e coisa e tal. Esse era o valor do governo historicamente. É para isso. Esse é o serviço que o governo presta. Porque ele diz que presta o serviço de segurança. Mas a gente sabe que na prática não presta. Vocês já tiveram alguma coisa roubada? Já roubaram alguma coisa de vocês? Um celular, um carro, alguma coisa? Já tiveram essa experiência de ir na delegacia? A gente fica com aquela ideia de que não, vou chegar na delegacia, vou falar que roubaram o meu carro e aí os policiais vão todo mundo levantar, vestir a roupa. Não, vamos correr atrás do carro do cara. Roubaram o carro do cara. Vamos correr atrás para investigar. Porra nenhuma. Você vai na delegacia e os caras vão preencher um formulário ali, vão carimbar, vão te entregar uma segunda via e vão botar aquilo na pilha. Perder o carro, roubaram o seu carro. Pô, só lamento. Não tem seguro? Boa sorte aí. Não tem seguro? É um abraço. Se por acaso a gente tropeçar no seu carro aí fora, a gente até te chama. Mas não vão fazer nada. E é isso aí. Eles não têm como fazer nada. Mas mesmo que fosse essa a justificativa do Estado, não precisa, porque você tem empresas de segurança privada também. Aqui no Rio de Janeiro, tudo quanto é prédio, tem empresas de segurança privada para fazer monitoramento e coisa e tal, porque é uma cidade relativamente violenta e coisa e tal. Então, segurança é um serviço como outro qualquer. O que o Estado fazia antes é essa coisa de chancelar negócios, de dar segurança para você fazer negócio com pessoas que você não conhece. E isso agora é desnecessário. Isso agora é muito mais interessante na hora de você comprar alguma coisa numa loja. Ninguém pede para ver o alvará da loja, para ver se o alvará emitido pela prefeitura está em dia e coisa e tal. Não. Você vai no Reclame Aqui e vê se tem reclamação daquela loja. Você vai num site qualquer e vê o que as pessoas estão discutindo daquela loja. Tem um monte de sites desse tipo aí. Vai no Reddit, procure informação daquele produto, vai ter um monte de informação ali. E isso é muito mais útil para você tomar a decisão se você vai fazer negócio com alguém do que procurar o alvará da prefeitura. O alvará da prefeitura virou uma burocracia que é só o dono da loja ter que pagar aquilo para a prefeitura e a prefeitura não verifica nada. No final das contas, não serve para porcaria nenhuma. É aquele negócio. O Estado ainda tem o monopólio da força. Então ele não vai querer abrir mão desse papel dele tão fácil assim. Mas a verdade é que ele já se tornou desnecessário. E a maior prova é isso. O que o pessoal começa a ver como solução, ah, o Estado tem que fazer não sei o que lá. Justamente aplicativos que já existem na iniciativa privada. Não precisa do Estado para isso. Qualquer um pode fazer esse aplicativo e resolver esse problema de forma muito simples. muito provavelmente já existe alguma coisa similar na internet exatamente para isso. E a própria informação também acaba matando o governo. Por quê? Porque você tem informação sobre como contornar os mecanismos de fiscalização do governo. Aqui no Rio de Janeiro, as blitz, em menos de 15 minutos, já tem informação de onde é que tem blitz. Quando o governo monta aquelas blitz da lei seca, rapidamente já tem informação nos grupos, eu não vou dizer os grupos para não estragar o pessoal, mas já tem informação nos grupos de onde é que está a blitz da lei seca e daí a pessoa não vai passar por lá se ela tiver bebido alguma coisa. Então você evita a vigilância estatal. Repara, toda a sociedade vai precisar migrar para esse modelo de você incentivar a pessoa a fazer o comportamento correto. Não você penalizar a pessoa se ela fizer o comportamento errado. Essa ideia de penalização, de um rabisco num papel proibindo alguma coisa, isso é passado, isso não funciona mais. Até o governo, quando quer fazer alguma coisa, acaba pensando em fazer um aplicativo que está aí, já existe, na verdade, na iniciativa privada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.